Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou aqui para fazer uma receitinha com vocês de costelinha de porco. A gente passou um caminhão aqui, então vamos prosseguir aqui no nosso vídeo. Então gente, eu tenho aqui a costelinha de porco, ver se dá para vocês verem. Aqui gente, eu deixei em um tempero que eu fiz, eu fiz um tempero caseiro, sabe? E aí eu deixei ele aqui, é... Ah, esqueci como é que fala, pegando um pouquinho de tempero. E aí gente, eu vou agora colocar na minha panela de pressão, vou colocar para fritar essa costelinha, ó, essa costelinha aqui ela é com osso, então ela já está temperada. Eu fiz o tempero, coloquei tomate, pimentão, cebola e coentro. Aí coloquei sal, fiz o tempero. Aí agora, na minha panela de pressão, eu vou colocar um pouquinho de óleo, colocar um pouquinho de óleo, para a gente fritar, é, dar uma fritadinha nessa costela aqui, depois eu vou colocar ela para cozinhar. Então gente, deixa eu colocar para cá em cima. Deixa eu colocar aqui meu tripézinho, vou ligar o fogo, vou ligar o fogo aqui, ó, colocar o óleo para esquentar. Deixa eu abaixar um pouco. Aqui sai minha panela, ó, aí eu vou e aqui está a minha costela, né? Então eu vou deixar esquentar um pouco o óleo, para me dar uma fritadinha nesse, nessa costelinha, costelinha de porco, gente. Aí eu vou fritar e vou depois cozinhar ela, certo? Então aqui, gente, ó, vou colocar aqui dentro da polícia. Então, a gente dá uma fritadinha nesse, nessa costelinha. Então, gente, olha, está bem carnuda essa costelinha, vou colocar ela toda aqui dentro, vou dar uma fritadinha nela, e aí depois eu venho, coloco, vou colocar um pouquinho de ketchup e vou colocar para cozinhar, gente. Gente, é bem simples essa costela, olha, bem carnuda, está vendo? É bem simples, gente, essa, cozinhar essa costelinha de porco. Vou deixar ela fritar aqui, deixa ela fritar, ó. Então, gente, agora, ó, a minha costela, ela não fritou, gente, porque começou a sair um monte de água. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui um pouquinho de ketchup, vou colocar aqui na minha costela, esse ketchup aqui. Gente, esse ketchup aqui dá um gosto muito bom na... vai dar um gosto muito bom na nossa costela. Agora, gente, eu vou mexer, dar uma mexidinha aqui de leve. Vou dar uma mexidinha, só para poder misturar aqui. E agora, gente, eu vou colocar água aqui na minha costela, até cobrir. Vou colocar água para cobrir, para a gente colocar na pressão. Coloquei. Colocar aqui. Gente, desculpa o barulho do pessoal conversando, tá? Aí, agora, gente, eu vou colocar na panela de pressão. Vou colocar pressão. Vou deixar pegar pressão por 30 minutos, tá bom? Aí eu volto com vocês. Então, gente, a minha costela já está pronta. Eu vou tirar aqui, ó, vou colocar no prato para vocês verem. Gente, tá uma delícia. Olha. Não posso nem mexer muito, porque senão ela... Ela se participa todinha, gente. Olha que delícia. Ó. Vou colocar outro para vocês verem. Olha, gente. Deixa eu baixar aqui para vocês verem melhor. Ó. Então, gente, ó, ficou assim. Ficou assim a minha... A minha costela. É... Gente, ela ficou assim, desmanchando. Está uma delícia. É... Carne de porco, a gente sabe que é bem molinha mesmo, né? Então, gente, olha que gostosura. Que delícia essa costela. Costelinha, né? De porco. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É... Façam aí na casa de vocês. Vocês vão amar. Todos vão amar. Está muito gostosa. Muito saborosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal se você ainda não é inscrito. Compartilhem esse vídeo. Comentem aqui embaixo, gente, nos comentários. Para eu poder estar interagindo com vocês, tá bom? E eu vou ficando por aqui, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.